Olá galera do meu canal, aqui é o Paulo, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Vampire Survivors. Hoje eu queria trazer pra vocês aqui um método de farm novo, tá? Eu vou trazer esse método de farm que é um pouco melhor do que o outro da Rainha Sigma, mas também tem um outro método de farm que eu vou trazer em um outro vídeo, caso você queira farmar de forma mais rápida ali e tal. Tem um outro procedimento pra você fazer, mas antes eu quero mostrar pra vocês esse aqui que o pessoal me indicou fazer, né? E a gente vai pegar uns itens específicos numa fase específica e ali a gente vai fazer um farm violento também, tá? Não esquece de deixar o seu like pra fortalecer, se inscreve, ativa o sininho da notícia pra você não perder nada. Muita gente nova aí no canal, agradeço muito o apoio de vocês, aos novos inscritos que estão chegando aí, mas não esquece de deixar o seu like, velho, porque é assim que eu vou crescer no YouTube, com a ajuda de vocês, então eu ajudo vocês daqui, vocês me ajudam daí, e é isso aí, beleza? Então, vamos com o Pantalone, tá? Vamos jogar com o Pantalone. A gente vai jogar com ele na fase do Mongolo, 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 sei lá. E a gente vai pegar o Hyperpreza, Arcanas, Ruptura, Invertido e Infinito, tá? Pra você poder farmar à vontade o quanto você quiser e farm AFK, tá? Você pode ficar AFK, depois que você fizer todos os procedimentos certinhos aqui, beleza? Então, vamos começar com a Espara da Vitória, que é a Espara da Rainha Sigma, que eu já mostrei pra vocês como é que libera, né? Deixa eu dar uma olhadinha aqui certinho. A gente vai pegar a árvore, que vai puxar todos os itens pra gente, tá? Mas antes de vocês saírem pegando todos os itens aí, vamos pegando o XP aqui primeiro, né? E a gente precisa rolar isso daqui, até vir isso daqui, ó, caixa de torrona. Perfeito. Agora que vem a caixa de torrona, agora você pode vir e pegar todos os itens aqui, tá? É importantíssimo você pegar todos os itens. Porque todos os itens que estão aparecendo aqui são os itens de aprimoramento, né? Todos. Só a caixa de torrona que não tá ali. Então, se você fosse pegando igual o maluco, você não ia conseguir fazer a fusão do item. Inclusive, eu não sei por que não tá aparecendo aqui a fusão do item da Rainha Sigma. Ou se tá aparecendo, eu tô muito cego. Não, não tá aparecendo. Porque ele é meio que secreto, né? Mas enfim. Agora sim, a gente pode pegar os itens à vontade. Duplicador, XP, etc. Tudo. Inclusive, até os... Os anéis aqui dos personagens ali, que vão ficar perseguindo a gente. Então agora a gente começa a farmar, né? Então, agora a gente tem todos os itens, basicamente. Agora é só ficar quebrando esses jarros aqui. Eles vão dropando XP e vão dropando também dinheiro, né? Então você já vai farmando a partir de agora. Lanceta temporal, a gente quer ela com certeza. Pra gente poder segurar os inimigos por bastante tempo, né? Ter tranquilidade e poder ficar AFK, né? E aqui é só rodopiando, pegando os itens dos jarros e tal, etc. A build que eu vou fazer, né? Já já eu mostro pra vocês. Eu vou ficar pegando XP aqui. E quando eu pegar todos os itens principais da build, eu volto e mostro pra vocês, beleza? Então, vamos lá. Pronto, galera. Peguei todos os itens que eu precisava pegar, tá? Pra montar minha build aqui. Pra poder sobreviver. Igual no vídeo passado. Mesma build, basicamente. E aí depois eu vou estar pegando o alho bonitinho. Agora é só coletar o XP e melhorar minhas armas. Mas eu tô melhorando agora a caixa de torrona pra poder fazer o upgrade da nossa espada da raia Sigma. Agora é só catar o XP e melhorar a caixa de Pandora, né? Caixa de torrona. Pandora, na verdade, o pessoal do meu canal que chama de Pandora, né? Mas não é Pandora, não. É caixa de torrona mesmo. E eu vou esperar essa caixa... Eu vou guardar esse baúzinho aí pra poder fazer o upgrade. Uma outra vantagem, né? Desse personagem que a gente tá jogando aqui. É que o ouro, né? Ele dura muito mais tempo com ele, né? Esse bônus aqui, então... A gente tá muito tranquilo. Deixa eu ver se eu já upei. Faltar um só upgrade pra terminar a caixa de torrona, velho. Não acredito. Já vou poder soltar as galáxias inteiras nos bichos aqui. É vontade. Olha o tanto de dinheiro, fi, já. A gente tá com 25 mil em pouquíssimos minutos. Mas isso aqui é só o começo. Daqui a pouco o negócio vai ficar bom. Pronto, maravilha. Pegamos agora a última caixa de torrona e vamos fazer o upgrade da rainha, velho. Ai, que delícia, velho. Que delícia. Soma, solução. Agora o negócio vai ficar incrível, velho. Agora o farm vai ser violento. E já acumulamos aí 17 mil na primeiro item que a gente pegou, hein? E o dano comendo solto aí, velho. Cara, muito bom isso aqui. Muito bom. Agora é só ir upando o resto, né, velho? Vamos upando o resto aqui. Desbloqueando os próximos itens. Matando geral. Olha isso. Nossa, é muito XP, velho. 21 mil de dinheiro e só subindo. A gente tá com 48k em 10 minutos de farm. Boa, matei todos os guardiões aqui que estavam atrás de mim. Só tem os filhos deles ali, né? Os filhinhos ali me seguindo. Os chefes miniatura ali. Mas de resto, cara, estamos muito bem aqui. Cara, essa fase é cabulosa. Porque, tipo assim, a minha build, ela tá evoluindo, tá ligado? Bem devagar, mas tá evoluindo. Mas, tipo assim, eu tô com 72 mil de dinheiro já farmado aqui nesse bônus. E até agora não acabou. E os bichos dessa fase não morrem, velho. Eles têm muita vida. Muita vida mesmo. Então, assim, essa build que eu montei, pra mim, é uma das mais fortes que eu já fiz. Não tá dando conta ainda dos bichos, velho. Vai dar conta quando eu começar a evoluir, né? Mas, até agora, eu não consegui... Talvez eu consiga pegar a evolução do Loureiro, né? Ou não. Não, ainda não. Caraca, velho. Então, tipo assim, essa fase não é fácil, velho. Nem um pouco. Mas, a gente consegue sobreviver. Com essa combinação, tipo, pelo menos a gente que sobrevive. E o dinheiro só subindo, velho. Ah, até que enfim, velho. A primeira melhor... A segunda melhoria, na verdade, né? Da Bíblia. Daqui a pouco, eu consigo melhorar o resto. Vê o que falta. É. Por enquanto, é isso que dá pra fazer. Mas, por enquanto, mano... Nossa, até morri, velho. Olha isso. Caraca, é tanto bicho na tela. Que eu nem tinha visto que o bicho tava perto de mim, mano. Que isso. É. Vocês veem que é mais perigoso, velho. Mesmo a Bíblia sendo completamente overpower, velho. Aqui, essa fase é bem difícil, velho. Mas olha o dinheiro. 100 mil já, velho. É muita coisa. Só que tem uns bichos que tá atrás de nós ainda, ó. Tem uns guardiões aí que eles não param de nascer. Então, meio que você não pode ficar parado nessa fase, não. Tem que ficar sempre andando. A não ser que, depois que eu terminar de evoluir os itens, né? A gente consiga ficar FK. Vou fazer o teste daqui a pouco. Galera, eu consegui 226 mil naquele combo, velho. Cara, é muito dinheiro, velho. Eu tô assustado com isso daqui, velho. E a gravação tá em 26 minutos. Ou seja, não passou nem meia hora. Em meia hora... Em menos de meia hora eu consegui 226 mil... E 69 mil, na verdade, né? Nossa senhora, velho. É muita coisa. Bom, nesse momento aqui até agora, velho. Eu tô com 300 mil e passaram 30 minutos. Ou seja, em uma hora eu acredito que dê pra farmar aí 600 mil. Ou, né? Vamos ver. Eu vou gravar até dar uma hora pra vocês verem mais ou menos o tanto que a gente vai conseguir farmar, velho. Mas tá assustador isso aqui, velho. Bom, galera. Minha build tá completa agora. Todos os seis itens feitos no upgrade, né? Só os dois itens ali que eu tinha banido. Eu tinha esquecido que eu bani eles e tal. Mas tá tranquilo. Basicamente, agora a gente só tá upando o nosso nível. E ganhando melhorias aleatórias, né? Ou seja, vai ser área, vai ser dano extra, etc, etc. Cara, eu tô farmando muito dinheiro, né? Agora eu posso ficar a FK. Esses guardiões que tão aí na tela, eles não são suficientes pra me matar. Né? Porque o tempo que eu fico imortal, eles não conseguem me acertar. Né? E aí eu fico tanto por causa do Loureiro, quanto por causa do Vortex, né? Da Galáxia aí, né? Então eu literalmente posso ficar a FK, que eu não morro pra eles. Eles não conseguem me matar de tão rápido e tanto que eu me curo, né? Então agora é basicamente só aproveitar, velho. É dinheiro, arrodo. Nossa, é muita coisa, velho. E eu tô com aproximadamente 40 minutos de vídeo. Que eu tô gravando esse vídeo aqui, né? E eu farmei agora 600 mil. Ou seja, eu acredito que quando chegar nas 1 hora, a gente vai ter farmado 1 milhão. Mas, por garantia, vamos esperar que quando chegar na 1 hora, eu volto. E aí, galera? Ganhei um item novo aqui que eu nem conheço, velho. Que que é isso aqui? Eita, eu posso escolher um item... Nossa, eu posso escolher qualquer item aqui da... Caraca, dessa lista. Nossa, que louco. Sei lá, velho. Aqui eu acho que eu vou pegar o Prisma. Prisma Lunar. Caraca, que doideira. Que louco, velho. E o farm com menos solto. Bom, galera. Literalmente, acabou de bater 1 hora aqui. E eu consegui farmar 1 milhão. 350 mil. Com esse novo método de farm, né, velho. E continuo farmando mais loucamente ainda. Olha isso, mano. É muito farm. É muito dinheiro. Mas, como eu falei, né. Eu quero saber quanto tempo... Em quanto tempo... E quanto dinheiro a gente ia farmar nesse tempo, né. Então, em 1 hora, 1 milhão e 370 mil. Vou estando o vídeo por aqui. Porque eu vou continuar farmando loucamente aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Comenta aí embaixo o que você achou desse método de farm. Tamo junto. A gente se encontra no próximo vídeo. Um abraço. E até mais. Tchau.